Olá amigos, estamos aqui novamente hoje para fazermos o demonstrativo da prática da recuperação da nascente. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é como identificar uma nascente dentro da sua propriedade. Você precisará encontrar um lugar que esteja alagado, um lugar onde você veja uma água correndo ou onde você perceber que o mato está mais verde, um pouquinho mais alto do que em determinadas regiões, geralmente terá uma nascente ali no meio e então você poderá fazer a recuperação dessa nascente. A primeira coisa que nós precisamos fazer para a recuperação é fazer a eliminação do capim onde está a nascente, do capim ao redor daquele lugar ali. Aqui no nosso local onde nós iremos praticar a recuperação, o mato já foi roçado, então já está mais baixo, está mais fácil de nós fazermos essa recuperação. Agora nós iremos apenas fazer a limpeza e abrir o local onde a água possa então estar correndo livremente. Música Música Se você, onde você está, na sua propriedade, no local onde você quer fazer a recuperação da sua nascente, se há o trafego de animais de um lado para o outro, se eles utilizam aquela água para dessedentação, então será necessário com que você faça o cercamento desta área. Porque um dos principais fatores de degradação das nascentes é justamente animais ficarem passando por um lado e para o outro pisoteando em cima da nossa nascente. Isso vai causar o assoreamento da nascente. Então precisamos proteger esse local, precisamos cercar. Aqui para nós, nós não temos esse problema, porque é uma área onde não há animais, pastando no animais, andando de um lado para o outro. Então nós não precisamos fazer o cercamento, iremos fazer simplesmente a limpeza do local e depois o próximo passo seria então o plantio de árvores deste bioma onde nós encontramos, que é o bioma da Mata Atlântica, que nós devemos plantar ao redor. Dependendo da região que você está, pode ser um bioma diferente, pode ser uma caatinga, pode ser um cerrado, pode ser a floresta amazônica, então você precisa consultar, cada região tem o seu bioma diferente, você precisa consultar aí na sua região, no órgão, seja na Secretaria do Meio Ambiente, seja em qualquer outro órgão responsável por esse setor do meio ambiente da sua região, você vai conseguir descobrir quais são as árvores nativas da sua região que você pode estar utilizando para plantio. Lembrando que, como se trata de um lugar, de uma nascente, um lugar abundante em água, então será necessário que você encontre plantas que são resistentes a grande quantidade de água. Não adianta você pegar uma árvore de terreno árido, de terreno seco e querer plantar em um lugar alagado, que essa árvore não vai se desenvolver, ela não vai para frente. Então você precisa encontrar a árvore certa para que possa ser plantada no entorno dessa nascente. Aqui onde nós estamos, nós temos a vantagem de termos um bambuzal aqui do lado, bem próximo. O bambuzal é uma planta que as suas raízes se desenvolvem superficialmente e elas costumam ir a longas distâncias. Isso faz com que ela retenha bastante água e ajude na recuperação da nossa nascente também. Mas, ainda que você não tenha nenhuma árvore aí, basta simplesmente você limpar o seu terreno e fazer então o plantio e o manejo dessas árvores aí. Conforme elas forem crescendo, a quantidade de água da sua nascente também vai aumentando. Isso vai, com o passar dos anos, ajudar com que você tenha não simplesmente uma nascente, talvez com poucos litros de água ali por hora, mas essa quantidade vai aumentar drasticamente. Isso vai ser excelente e vai até valorizar a sua propriedade.